câncer na região pélvica. A notícia oficial foi divulgada poucas horas depois de o vice-presidente Nicolás Maduro dizer que a doença poderia ser sido induzida por inimigos da pátria. Hugo Chávez ganhou quatro eleições seguidas e ficou 14 anos no poder. A morte do líder bolivariano aconteceu em decorrência de múltiplas complicações de um câncer na região pélvica. Hugo Chávez Frias nasceu em 28 de julho de 1954 em Sabaneta, no interior da Venezuela, para se tornar um dos mais importantes e controversos líderes políticos latino-americanos da atualidade. Sua carreira política teve início com uma tentativa de golpe perpetrada em 1992 contra o então presidente Andrés Pastrana. Apesar de fracassado, esse golpe deu a Chávez notoriedade suficiente para eleger-se em 1998, depois de cumprir dois anos de cadeia e ser anistiado, e para se eleger consecutivamente para outros três mandatos. Para lograr seu intento, ele reformou a Constituição, fechou o Senado, fortaleceu o Executivo e subordinou o Legislativo e o Judiciário. No plano interno, sustentou um discurso populista e assistencialista, centrado no combate às desigualdades sociais e a implantação do socialismo bolivariano, que prometia redimir os mais pobres e integrar a América Latina num grande bloco de esquerda. Alinhou-se a outros líderes de esquerda e a uma geração de políticos populistas como Rafael Correia do Equador, Evo Morales de Lívia, Mahmoud Armadinejá do Irã, Cristina Kirchner da Argentina e Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. Ao mesmo tempo em que fortaleceu o discurso anti-americanista, Chávez se aproximou das Farc e o maior grupo guerrilheiro colombiano, provocando instabilidades na geopolítica da América do Sul. Em função disso, as relações entre a Venezuela e a Colômbia ficaram esgarçadas e muitas vezes chegou-se a cogitar um conflito armado envolvendo esses dois países. Com amplo apoio popular, o 56º presidente da Venezuela conseguiu mudar até o nome de seu país para a República Bolivariana da Venezuela. Mas a despeito de ter calado órgãos de imprensa que não lhe eram favoráveis e de ter exercido controle rígido sobre a estatal petroleira PDVSA, Chávez não conseguiu reverter os péssimos indicadores econômicos. Durante seus mandatos, a população passou por vários momentos de privação e desabastecimento, que, no entanto, não foram suficientes para minar sua popularidade. Parte dela foi obtida com a instituição das Missões Bolivarianas. Embora não tenham conseguido acabar nem reduzir a miséria em seu país, elas foram bem-sucedidas na erradicação do analfabetismo e na melhora do atendimento à saúde da população. O câncer que o vitimou, diagnosticado em junho de 2011, só foi admitido publicamente durante a última campanha eleitoral no fim do ano passado, quando a saúde do líder venezuelano já estava em franco declínio. Apesar de muito doente, ele disputou sua última eleição no ano passado, antes de seguir para Cuba, onde passou por pelo menos quatro cirurgias. Num de seus retornos a Caracas, chegou a anunciar que a doença estava curada, mas não teve saúde suficiente para participar da cerimônia de posse. Com o presidente eleito impedido de prestar o juramento, a Corte Suprema decidiu validar o resultado da eleição e deu posse ao vice Nicolás Maduro, numa decisão que foi recebida por muitos analistas políticos como um novo golpe de Estado. Em meados de fevereiro deste ano, Hugo Chávez voltou de Havana para terminar seus dias em Caracas. Mas a ausência de fotos e de registros de aparições públicas denunciaram a fragilidade de sua condição terminal.